Bom dia, voltamos. Olha só, vamos lá pessoal, vamos pegar o caderno. O primeiro exercício já foi corrigido. Olha só, vou dar um aviso. Se continuar esse palatório, eu vou colocar o aluno lá pra cima. Eu vou pedir uma vez só. Não precisa não. Eu só quero... Olha só, tem gente. Tem gente que não ouviu o que eu falei, hein? Alexandre, vira pra frente. Vamos, o que eu ouvi, João? Depois o tio volta a explicar pra você. Não precisa ficar assim não. Na próxima aula ele explica de novo. Olha só. Vamos pessoal. Olha só, acabou. Guilherme, Alexandre, vamos lá. E aí, olha só. Eu hoje chamei o Gilberto ali na outra sala que tem alunos que não estão copiando. Vamos ver aqui se eu vou precisar chamar. Bom dia. E aí, quando a gente passou a aula com uma olhada na minha... Nicolás, dá um tempo. Ai, não dá. Olha, eu acho que vocês só vão passar a acreditar quando eu colocar o primeiro lá em cima. Nicolás e Alexandre, acabou. Acabou. Vamos parar com essa brincadeira. Já está em sala. Vamos copiar o dever. Tem gente querendo perder ponto no teste que já fez. Olha, eu não quero ninguém conversando agora. Boca fechada, Gabriel, copiando o dever. É, nós já temos uma aula agora, então o dever vai para casa. Acabou, acabou. Assim que terminar a aula, eu vou chamar o tio Gil aqui para olhar caderno para o caderno. Alexandre, enquanto você vê a caneta, o tempo está passando. Deixa eu ver quem ainda está conversando. Acabou, vamos parar com esse negócio de prestar material também, que o Gilberto já veio para falar sobre isso. Parece que não adiantou. Tudo que se faz aqui não adianta. O que você quer, Leopoldo? Rapidinho, Robson. Boca fechada. Boca fechada. Olha, onde eu destacar de vermelho, vocês também destaquem aí no caderno. Pode ser com qualquer cor, ou quem tiver marca texto. No número um, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no exercício da primeira aula. Estou explicando agora porque é para casa. Vocês vão trocar, vão reescrever a frase e vão trocar o termo que está em vermelho por um pronome oblíquo. Lo, la, lo, es, lais, ou no, na, nois e nais. Para isso, o que vocês terão que ver? Para saber se é lo, la ou se é no, na? O que vocês têm que ver? Final do verbo. Isso aí. Oi. Esqueci. Eu esqueci de... Terça não, porque é terça e feriado. Mas eu esqueci de perguntar para a Bete se vai dar respeito. Ela já falou para vocês? Já? Terça não vai ter aula. Pergunta lá para mim, por favor. Terça nem segunda vai ter aula. Pessoal, olha só. Aqui vocês podem deixar mais três linhas, tá? Terça não vai ter aula. Terça periferiado, independente. Periferiado. Ai, sim. A merenda, tá lá. A merenda de fogo. Oi? Ah, o Nicolás foi perguntar à tia Bete. Tô sabendo, tia, que vai ter guerra? Que segunda será recesso, não tá? Tô sabendo não. Tão dizendo que vai ter guerra. Vai vir um monte de caminhoneiro lá de Brasília. Que isso? Português, eu tô lá, né? Tô lá. Vai, mas tô. Alexandre e Rian. Vamos fechar a boca, parar de falar um pouquinho. Porque as frases não são tão pequenas. E uma eu sempre deixo pra separar uma letra da outra, entendeu? Mas se você quiser deixar menos, pode deixar. Aqui é por precaução mesmo, pra não ficar tudo colado uma coisa na outra. Ah, eu vou ter que trocar algumas pessoas de lugar. Não tá adiantando. Alexandre? Tô querendo me ver. Vamos, João. Vamos, João. Oi. Oi. Vamos, pessoal. Tô junto com você. Bom. Ó, a pessoa online tá junto comigo. Volta vocês. Não. Não tem por que tirar. E 20 vezes. Não, mas não tem por que tirar. Ah, não tem por que tirar, porque a aula tá ocorrendo. Falta muito tempo pra acabar. Gente, a gente tira quando tá no final, quando não vai dar tempo. Agora não. João? João? O dia ali embaixo é seu ou é dele? C. João? Você já copiou o número um? João? Você já copiou o número um? Alô, Alô, Alô. Alô, Alô, Alô. Por favor. Calma. Por favor. Posso colocar na letra C, João? Ah, não vou ficar esperando, não. É, eu coloquei três por precaução. Gabriel, vamos copiar. Não, não vou copiar. Sem falar. Eu espero. Posso, João? Eu posso mover a linha lá na frente. Pra pular a linha. Pra pular. Você tá em qual, João? Eu também. Eu também. Eu também. João, fala pra mim onde você tá. Passa. Vamos lá. Passa as modificações. Ei, ei. Vai, João. Vai, João. João, não posso ficar esperando. Vai. Vamos, o tempo tá passando. Arraspere um pouquinho. Para de jogar as coisas assim. O colega tá do seu lado. Oi, João. Tem, eu esqueci. Ah, não. Tá bom assim. Todo mundo entendeu o que é pra fazer. Pois é, porque o pessoal aqui da sala tá demorando uma berça pra copiar. Nem parece uma turma de sexto ano. Ah, João, olha só. Não posso esperar, não. O tempo tá passando. Daqui a pouco eu tenho que ir pra meia um. Calma aí, Nicolas. Calma aí, Nicolas. Você tá em letra, Nicolas? Só um minutinho. B? A B tá aparecendo. Essa turma aqui precisa falar menos e ouvir mais. A B tá aparecendo. Posso, B, dois? Vou colocar o R de resposta, vai subir uma parte. Eu vou colocar o R de resposta, vai subir uma parte. A B tá aparecendo. Brian, para de fazer barulho. Para de bater, B. Eu vou fazer uma lista. Eu não tô nem mais anotando porque eu já percebi durante os dias que os nomes que eu anoto são os mesmos de sempre. Eu vou fazer uma lista com esses nomes e vou mandar lá pra cima pra Bete e pra Gilda. Porque eu não aguento mais chamar a atenção. Isso aqui é sexto ano. Basta o professor falar uma vez, todos entendem. Tem aqui a criancinha? Não, não. Você tem que entender? Tem. 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 Alô, não é a mesmo? Você mesmo. Nossa, a turma aqui tem um péssimo defeito. Basta um falar uma coisinha, a turma toda se metendo, dando opinião, brigando. Coisa feia. Posso colocar o número 2? Agora eu vou colocar a sua frente. Fim. 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 Olha só, pessoal Aqui no número 2 Vocês vão completar Com pronome pessoal oblíquo E aí eu coloquei um exemplo Se eu utilizo Um pronome pessoal Do caso reto de primeira pessoa Quando eu for utilizar Um oblíquo, eu também preciso Utilizar de primeira pessoa Para haver concordância Então, eu me chamo Gabriela Tu te chamas Rafael Tu é um pronome pessoal Do caso reto De segunda pessoa Então eu também utilizei Um oblíquo de segunda, que é o T Tu te chamas Ele se chama Ele, pronome pessoal Do caso reto, terceira pessoa Ser, pronome oblíquo, terceira pessoa Sempre assim Que é para haver concordância Reparem, aqui no nós Eu poderia colocar ser Nós se chamamos Estaria correto? Não Não Porque eu estarei utilizando nós Pronome pessoal do caso reto Primeira pessoa do plural Com um pronome de terceira Então não haveria concordância Nós Nos Chamamos Gabriela Rafael e Carlos Então aqui eu pus um exemplo E vocês vão seguir Esse exemplo aqui No próximo exercício que eu vou colocar Posso colocar pessoal? Eu tenho alguém copiando a letra D ainda Mas é porque a sua bonita deu problema Você parou Eu tive que continuar Ó, a conversa está aumentando, hein? Não vou esperar, não Ei, ei, ei Cada um copiando o seu em silêncio Ei Não tem O que é isso, meu? Você é só, hein? É só que é Não, não Ele está machucado Esse papel está limpo? Vê se ali não tem um band-aid Vê se a tia Marita não tem um band-aid Para a gente não testar Ei, ei, olha só O tempo está passando Muita gente rindo Achando gracinha Eu não vou esperar, não, hein? Vai copiar, só Ouviu, Alexandre? Oi, tia Volta Vamos parar de prestar Com o João Acho que vocês estão muito preocupados com o João Posso ouvir o que o Brian está falando? Que vocês falam juntos Nós estamos com máscara, abafando o sol Assim fica difícil Fala, Brian Quem falou agora aqui No Online, pessoal? Quem falou? Eu acabei Ótimo Vamos lá O número 2 Tem mais coisas, né? Só assim Eu também acabei Ótimo Aqui ainda é o número 2 Tá? Robson, Alana Mais quem? Pois é, ainda tem o número 3 Vamos, Nicola Olha só, na próxima aula eu vou separar vocês dois Quero que eu vou separar vocês dois Quero que eu não coloco no lugar Não, deixa eu lá ver se quiser Eu vou separar vocês dois Eu vou separar vocês dois Vamos ver. A gente não vai nem dar tempo de fazer leitura. Não, é uma coisa de cada vez. Ô, tia, você sabe o sentido de inglês que está na escola? Tá sim. Tia, não, não adianta o número 2. Eu tinha achado que ela tinha que fazer o número 2, porque ela só estava ouvindo normal. Número 2, vocês vão seguir o exemplo. Eu coloquei alguns pronomes pessoais do caso reto. Você vai completar com o oblíquo de mesma pessoa. Por exemplo, eu é um pronome pessoal do caso reto, de mesma pessoa. Isso, aí você vai usar um oblíquo também de primeira pessoa. Eu me canso. Tu é um pronome pessoal do caso reto de segunda pessoa. Você vai usar um oblíquo também de segunda, tá? Tia, bota um primeiro aí, gente. Aonde? Não, porque o vermelho é só no exemplo mesmo para destacar. Ainda falta o número 3, ainda falta o número 3, hein, professor? Tá copiado? Minutinho, ainda falta o número 3. É, deixa de casa isso aí? É, ó. Ah, tá. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Ok, já vou colocar. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Número 3. Pessoal, 10h58, vamos lá. Pessoal, 10h58, vamos lá. E aí, olha a conversa. Vamos para a Vitória, Rion, Alice. Pessoal, preste atenção aqui nesse número. Olha só, nós já estudamos pronomes pessoais oblíquos. Alguns deles são pronunciados com menos força, com menos intensidade. Esses são chamados de oblíquos átomos. São os mais fracos. E existem aqueles que são pronunciados com mais força, com mais intensidade. Esses são chamados de oblíquos. Esses são chamados de oblíquos tônicos. São pronunciados com mais força. Comigo, contigo, convosco, te... Então, aqui vocês vão colocar... Vamos relacionar as colunas de acordo com a classificação do pronome em destaque, tá? Oi, João. Depois, você vai ter que pegar o caderno com alguém. São 11 horas e ainda falta passar o 3. A gente vai ter que pegar o怎麼樣. Depois, você vai pegar o caderno com alguém que tenha copiado tudo, que você ficou demorando. Ó, aqui, pessoal, presta atenção. É a mesma frase, porém eu vou destacar outro pronome, tá? Aqui eu vou destacar o li. Então, nesse número, pessoal, vocês vão relacionar as colunas. O que for pronome pessoal do caso reto... Ei, olha só, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. E vocês têm que destacar em caderno. Pode ser. O que for pronome pessoal do caso reto, vocês vão colocar A. O que for oblíquo átono, P. E o que for oblíquo tônico, C. Eu coloquei duas frases iguais, porém eu destaquei pronomes diferentes. No caderno de vocês, não esqueçam de destacar. Porque se vocês não destacarem, não vão conseguir classificar. Tem, tem sim. Gabriel, mas quem? Quem é que está falando? Está também. Está também. Essa turma aqui é muito infantil. Muita coisa. Está vendo? Tudo é motivo de confusão. Vocês falam, vocês mesmo brigam entre vocês. O que é que eu falei, pessoal, das duas frases que são idênticas? Falei duas vezes. O que é que eu falei? Hein, pessoal? Fala, Nicolas. O que é que eu falei sobre as frases? Exatamente. Falei duas vezes. Vocês não prestam atenção. As frases são iguais, porém os pronomes que eu destaquei são diferentes. Olha, na próxima aula, eu não quero Alexandre e Nícolas sentados um perto do outro. Pessoal, aqui não está na mesma direção, mas é para vocês colocarem na mesma direção, tá? Ah, é porque eu não estou conseguindo puxar. Vamos lá, vai até o número 3, tá? Para casa. Tá, pode colocar. Prestem atenção à chamada. Número 1, Ágata de Solta, está aí? Número... Posso fazer a chamada? Número 2, Alexandre. 3, Alexandro. 4, Alice. 5, Alana. 6, Brian. 7, Elzo. 8, Gabriel. 9, Jeová. 10, Guilherme Martins. 11, Guilherme Medeiros. 12, Gustavo. Presente, tia. Gustavo que respondeu agora? Sim. 13, João. 14, João Pedro. 14, João Pedro. 15, João Vitor Almeida. 16, João Vitor Fernandes. Fala aí, tia. Professora. Oi. Minha internet caiu, sou eu, João Pedro. João Pedro 14, né? Ok. Isso. Posso continuar a chamada ou está difícil? 17, Kaique Rodrigues. Presente. 18, Kaique Sereno. 19, Luane. 20, Marcos Felipe. Oi. 21, Maria Helena. Presente. Vamos, a gente não tem mais de copiar. 23, Miguel Fernandes. 24, Nicolai. 25, Nicole. 26, Rayana Peraçol. 27, Rayane. A Nicole botou no chat, presença. Quem, Maria Helena? Quem colocou no chat? A Nicole. Ok, obrigada. 28, Renato. Sente, Gio. Ok. 29, Robson. 30, Ruião. 31, Samuel. Presente. Ok. 32, Tainá. 33, Téu. 34, Vitória. Quem por um acaso já terminou tudo para emprestar o caderno, João? Terminou, Tainá? Presta aí, por favor. Pessoal, a leitura fica para a próxima aula. É só quinta agora, né, pessoal? Até esqueci de desejar, na outra turma, bom final de semana e bom feriado. Como assim, feriado, tia? Feriado, terça-feira, recesso na segunda. Ah, tá. Tira-feira, Tira-feira. Obrigada. 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 Aqui, mas trabalho lá. Pessoal, a aula termina aqui. 11h10. Eu vou encerrar a aula, mas vou deixar apresentando o exercício de casa para quem não terminou. Bem, pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana e bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Bom feriado. Obrigada.